Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd Dinheiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E vocês já se perguntaram, ah, e se eu tivesse numa equipe, qual a minha função? Será que eu sou intermediário? Ou já aconteceu com você de mandarem você ser o intermediário da sua PT ou do seu time que você não sabia o que isso significava? Ou mesmo na sua ranking, de você não entender bem qual é o papel do intermediário? Pois hoje eu vou falar qual a função do intermediário no ataque Nerd, por que você tá lançando esse vídeo? Muitos de vocês têm pedido pra mim nos comentários dos vídeos e também lá na StreamCraft pra eu fazer um vídeo de função no ataque Aliás, pra quem não sabe, a StreamCraft é onde fazemos as lives todos os dias de Rainbow Six Siege Então já segue a gente lá pra você não perder nenhum conteúdo ao vivo E aproveitando, já mete o HS aqui no like, se inscreva no canal já que o canal tá cheio de vídeos de Rainbow Six Siege aqui Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é o papel do intermediário E eu gosto de definir o intermediário numa única frase, numa única função Num único tema, num lema Que é garantir a segurança da play sem ter que buscar a kill E essa frase faz todo sentido no ponto de vista do intermediário Porque pensa pela parte do suporte Vamos supor que a sua play existe pra abrir um alçapão ou abrir um reforço, abrir um paredão Quem não pode morrer é o Thermite e o Thatcher, certo? Então você tem que fazer de tudo pra garantir que esses caras fiquem vivos Justamente na hora que eles estão abrindo esse tipo de coisa Isso significa que às vezes vocês vão ter que ficar olhando os drones Não precisa dar a cara, é só olhar o drone pra ver se alguém tá chegando Ou às vezes vocês vão ter que ficar marcando alguma rotação de alguma escada, porta, janela Ou às vezes vocês vão ter que jogar algum gadget de fogo, fumaça, lion, do Kaeb Pra atrapalhar o adversário na hora desse ponto crucial da sua play Então quando eu falo sem buscar a kill Não quer dizer que o intermediário não vai matar É justamente o contrário O intermediário só não vai dar a cara desnecessariamente Que é o caso do Intrifrager, né? O Intrifrager é o cara que vai sempre com o drone no pé Ele vai dando a cara, ele vai entrando e dominando os ambientes O intermediário nunca vai dominar o ambiente Ele vai sempre ser o cara que vai chegar logo em seguida que o ambiente já tá dominado E essa é uma vantagem muito legal Porque ele consegue marcar as rotações e sempre tem gente rotacionando na gente Principalmente em play de alto nível, até de baixo Cobre prata, eu já vi muito prata e cobre rotacionando em cima de mim E muitas vezes o intermediário também vai ter que guardar o gadget dele pra até o final do round Isso significa que o intermediário não pode morrer Vamos supor que eu sou um lion e eu gastei só uma vez o scan do lion Se no final do round, na hora do plant, eu precisar daqueles dois scans que estão sobrando Mas o lion já morreu Eu ferrei com essa parte da play Eu dificultei muito pra minha equipe Então o intermediário é o cara que não deve morrer Assim como o suporte Por outro lado, o intermediário tem que estar sempre pronto pra suprir alguma das funções E isso é algo muito crucial dentro do ponto do trabalho do intermediário Se o suporte morreu, você para essa ideia de você vai ter que ficar marcando rotação Vai ter que fazer um avanço, papapá Não, você vai virar 100% suporte Você vai dronar pros caras, você vai ficar parado Você vai ficar marcando aquele pixel eternamente Porque na ausência de um suporte, você vai ter que ser suporte E você vai ter que ser suporte e usar seus gadgets ao máximo pra ajudar a sua equipe Vamos supor que um Thatcher morreu e você tá de Twitch Twitch é uma boa intermediária Agora você vai ter que guardar os seus drones pra conseguir pegar Mira, Thatcher, Yokai, esse tipo de coisa Se você tá de bando de Maverick e o seu Termite morreu Você vai ter que começar a suprir a função do Termite de alguma forma Você vai ter que ajudar a sua equipe a abrir os reforços que tão bloqueando o avanço de vocês Só que sempre fazendo de tudo pra você conseguir contribuir pra sua equipe montar aquela play final Que é o plant, que é um rush, que é um avanço Seja lá o que for Você como intermediário tem que estar pronto pra fazer essa play funcionar Agora, lembra que eu falei que vocês não podem ficar dando muita cara? Eu cometo esse erro nesse clipe aqui Eu mato uma ou duas pessoas aqui de lá Eu mato a terceira pessoa E daí eu fico corajoso Eu falo, pô, eu sou o intermediário que tá matando Que da hora Eu vou começar, vou arregaçar agora esse mapa inteiro Eu vou rasgar todo mundo de bala E daí eu dou a cara Eu já tô miado Eu dou a cara e me mato praticamente E daí o que acontece é que o adversário ganha o jogo A gente tava com uma vantagem numérica E o adversário ganha mesmo assim Se eu tivesse segurado minha posição, guardado aquele plant Nesse caso, eu peguei o Jäger Vi que essa era uma oportunidade Não posso desperdiçar a oportunidade Matei Só que daí eu continuo procurando inimigo E o que acontece é que já tinha duas causas de que eu tava ali E daí eu fico exposto demais Continuo fazendo trocação que tá tudo errado E morro pra aquele dock 3x1 eu pensei Vamos pegar essa última kill Só que o que acontece é que esse dock joga bem E ele vai pegar o Sled Ele vai pegar a Ibana E mesmo com o plot feito Ele vai conseguir ganhar o round Qual que é o papel correto do intermediário Nesse tipo de situação Que era o que eu tava fazendo nesse round Eu teria que ficar nessa escada Só marcando a posição Sem dar pre-fire Sem fazer trocação Sem ficar dando a cara Perder a trocação Volta um pouco Joga o drone Eu tinha drone à minha disposição Pra utilizar e descobrir Exatamente qual que era a posição desse dock Pra ficar pingando e marcando Justamente pra dificultar esse avanço Mas não O dock mata todo mundo E no final ele acaba defusando E a gente perde esse round Outra coisa que eu poderia fazer É a jogada vertical Eu poderia ter ficado lá no andar de cima Marcando o pixel do bomb De cima pra baixo E isso também ia ser super inteligente Mas não Eu fiquei corajoso E dei a cara Então isso é um negócio Que vocês tem que ter noção Quando vocês estão de intermediário Vocês não são interfrager Vocês não são suporte Vocês são o intermediário O coringa O cara que tá pronto Pra subir ambos os lados E até lá Você vai fazer com que Aquela play seja segura Eu acredito que esse clipe aqui Exemplifica muito bem isso Eu tenho um último clipe Pra mostrar Depois desse aqui Que é uma play Um pouquinho mais artificial Mas dá pra fazer funcionar E é muito legal de intermediário Mas antes vamos comentar Sobre esse clipe do Maverick Você repara que eu fiz o rapel E eu tô dronando E eu tô com o Maverick Uma arma boa Um operador rápido Mas eu tô dronando Pra galera que vai entrar Porque os suportes Já estão preocupados Fazendo outras funções Então eu vou dronar Pra esses caras Que estão querendo dominar Um andar superior E o que eu vou fazer É seguir uma das causas De um dos drones E quando o suporte perde o drone Ele demora um pouco Pra lançar outro E continuar fazendo Trabalho de dronagem Então eu já tava pronto Pra suprir esse trabalho O que acontece É que a gente entra no mapa E a gente vai descobrir Que vai ter um cara Lá dentro do café Ao invés de eu seguir a call E já sair matando aquele cara Pô, a Ike tava muito mais Bem posicionada do que eu O Kaede tava pressionado Eu já tinha um drone ali perto Então eu vou dronando Pra Ike E ela faz o avanço Mesmo que eu corra o risco De perder o drone Eu fico chamando a atenção dele Distraindo e adicionando coisas Pra ele se preocupar E a Ike faz a kill Então esse é um bom trabalho De intermediário Que não necessariamente Eu suporte Porque eu já entrei no bomb Eu já tô, entre aspas Um pouco exposto Eu prefiro que o Termite Fique lá longe Porque ele não pode morrer E depois disso Eu fico marcando a rotação Então eu recebo a call Do Brunaldo De que tem um vigio Ali atrás Na sala de iniciação Então eu vou atrás Desse vigio Pra pegar ele Mas é uma marcação De rotação Eu não tô simplesmente Abrindo e matando E ruxando pro bomb Eu tô indo Catulosamente Seguindo call E drone Pra conseguir encontrar O adversário E olha por que Que é importante Que eu não morra Você tá vendo Que o Termite Tá lá E a gente Não vai conseguir Abrir esse alçapão Porque a gente Tá sem Thatcher Sem Twitch Não tem como destruir A Electrocloth Do Kaid Que tá aqui Então eu vivo Consegui abrir Esse alçapão Então eu de intermediário Consegui suprir As duas funções Tô abrindo reforço Igual um suporte faria Dronei igual um suporte faria Cortei a rotação Consegui caçar os roamers Igual um entry fragger faria Então eu tô aqui Pra falar Galera Qual que é o apoio Neste momento Neste momento Você precisa do drone Neste momento Você precisa de um avanço Neste momento Você precisa que alguém Marque a rotação pra você Neste momento Você precisa que Distraia uma defesa Lá dentro Então eu tô pronto Pra fazer O que todo intermediário Tem que fazer De ser o Coringão mesmo E nesse conceito todo De intermediário Como é que fica o Plante Geralmente galera Eu falo pro suporte Fazer o Plante Vamos supor que o Termite O Tether Já usou todas as habilidades Que eles tem que usar Então eu falaria Pra eles fazerem uns Plantes Porque se eles morrerem Não vai ter tanto problema assim Só que eu ainda acredito Que o intermediário É o melhor pra essa situação Justamente porque Ele já tá meio que Nesse entrepé aí Só que se a equipe Falar Não pode deixar Que eu faço o Plante Você marca o Plante Você não rusha no adversário Você não vai atrás de kill Você não papa nada Você marca o Plante E se você puder plantar Você é quem faz o Plante Então sempre que você Tiver jogando com uma equipe Com uma PT fechada Saiba que você é o cara Que vai fazer o Plante Se todo mundo tiver Meio que na dúvida Você já se Colocou à disposição E se já tiver gente Pra fazer o Plante Você é o cara Que vai marcar esse Plante Você sempre vai ficar Mais recuado Porque o After Plante É um momento muito crucial Pra todo mundo Que tá no ataque E na defesa também E um último aspecto Da play do intermediário É o seguinte O intermediário Sempre é o contrapé Dos outros jogadores Ao seu redor Então se todo mundo Tiver trabalhando na frente O intermediário Vai sobrar espaço Pro intermediário Fazer um costinha E isso é muito legal Eu gosto muito De trabalhar o costinha Com o intermediário Isso não quer dizer Que eu vou trabalhar Sozinho Quieto Sem falar com ninguém Sem passar call Sem ouvir call Sem... Não Eu vou trabalhar Com a minha equipe E de acordo com o avanço Que minha equipe tá fazendo Eu vou fazer o costinha Então ao longo desse clipe Aqui vocês vão reparar Aqui eu drono Eu passo call Eu faço prefire Eu marco rotação Pra caramba Porque eles querem fazer Jogada vertical aqui por cima E daí eu faço A play da costinha A hora que a play completa Já tá pronta Porque lembra que eu falei Com o intermediário O papel dele é assegurar Que a play principal Da sua equipe Seja feita com segurança Muito bem Às vezes essa segurança Exige que você Distraia o adversário Então o intermediário Vai fazer esse papel Até mesmo podendo Se suicidar Mas desde que isso Esteja de acordo Com a sua equipe Então nesse caso aqui A gente assegura A play inteirinha Assegura os andares superiores A gente marca a rotação A gente faz tudo bonitinho E na hora H do plant O que acontece é Pô tem gente marcando ali Tem gente marcando na cozinha Tem gente marcando na ligação Tudo mais e tal A gente não tá conseguindo Fazer o plant É nesse momento Que eu tomo ação E eu mergulho Pra dentro do bomb Pelas costas E daí quando tá Todo mundo preocupado Na frente Então é papel do intermediário Se preocupar Com Mesmo que você tenha Que morrer Mas garantir Que a play dos caras Isso tem que ser feito Com sincronia Avise antes Não é assim Ó tô mergulhando lá dentro E eles vão perceber O que tá acontecendo Não Você fala Galera tô indo pelas costas Faz o plant junto comigo Tá Tô indo pelas costas Faz o plant Enquanto eu tiver Metralhando geral Porque é nesse momento Que a equipe da defesa Começa a ficar preocupada Com os dois lados Começa a ficar preocupada Com essa play cost Que tá acontecendo É neste segundo Que você tem que fazer o plant Porque assim que eles perceberem Que quem atrai Só tem uma única pessoa Ou assim que eles matarem você Toda a tensão Já se volta Pro plant principal Então você tá vendo Eu pego o Kaede Que tá rotacionando pela liga Consigo pegar o Jäger Que foi tentar fazer um refrag E não conseguiu E agora a mira ficou Completamente presa Dentro da salinha dela Lá com as duas miras dela Então esse é o ponto perfeito Pra gente conseguir entrar Fazer o plant Dominar tudo E mesmo assim A mira é muito inteligente Ela rotacionando por fora Pra tentar pegar a gente Limpar a parte das costas E daí a gente Mesmo assim consegue limpar ela Eu faço refrag em cima da Ibana Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Isso tem ajudado você A trabalhar como intermediário A dronar E marcar rotação E cumprir seu papel Como intermediário Vocês querem outras funções No ataque ou intermediário Na defesa Deixa aqui nos comentários Por favor Que vai ser um prazer Fazer esse vídeo pra vocês Como sempre Aqui é o Nerd Dinheiro E a gente se vê, é claro No Rainbow Six Siege